Olá pessoal, hoje vamos conhecer o Mi Web Browser. É um navegador rápido, minimalista e que protege sua privacidade. Navegue sem distrações, possui o Focus Mode que esconde outras abas diminuindo distrações. Continue organizado, é possível dividir as abas em grupos quando você possui muitas delas. Protege sua privacidade, bloqueia ad-se trackers por padrão. Rápido e eficiente, e principalmente é de código aberto. Desenvolvido em CSS e JavaScript usando Electron. Aqui aparecem opções para baixar em formatos DEB e RPM. Mas no meu caso que estou utilizando o Manjaro, também é possível encontrá-lo no Pac-Man. Bom, os desenvolvedores contaram várias vantagens sobre o navegador. Agora vamos testar para ver se é isso mesmo. Utilizando o ponto de exclamação, eu consigo acessar as configurações do Mi Browser. Posso desativar o tema, claro. Por padrão, utilizar o mecanismo de busca do KDUK GO, o que é muito bom. Eu gosto de utilizar o Start Page. Aprender os atalhos ajuda muito para ganhar produtividade ao usar o navegador. Start Page não está funcionando no navegador. Vou testar outro. Kvant também não. O Ecosy funciona, mas eu não uso. Traz os mesmos resultados do Google, porém supostamente eles plantam árvores com parte do dinheiro que ganha com anúncios. Podem ver que a guia muda a cor de acordo com o site. Se inspecionarmos a página, podemos ver de onde vem essa cor. É da MetaTag Temicolor, presente no cabeçalho da página. O Mi Web Browser é bastante simples e não possui aquela quantidade excessiva de recursos que outros navegadores possuem. Eu não vou utilizar como meu navegador padrão, mas tem alguns casos de uso em que o Mi Browser é muito bom. Por exemplo, se você gosta de ver notícias, você pode ativar o modo de leitura, que tira todos os componentes de distração do site e deixa só o que é mais importante. Isso não vai funcionar corretamente em todos os sites. Também pode ativar o Focus Mode, que vai encher teu saco caso você tente sair da aba atual. O vídeo fica por aqui, obrigado por assistir e se inscreva no canal para apoiar. O vídeo fica por aqui, obrigado por assistir e se inscreva no canal.